A santa paz de Deus, meus irmãos, estamos pedindo oração hoje aqui para os irmãos, eu, irmão Isaías, por misericórdia de Deus, ancião na comunidade cristã no Brasil, esse daqui é o irmão Oswaldo, meu pai, o primeiro diácono da comunidade cristã no Brasil, o servo de Deus é do ministério mais antigo do que eu, e estamos indo para o Rio de Janeiro para fazer uma reunião do ministério e também fazer uma santa ceia junto dos irmãos. Peço oração aos irmãos, hoje no dia 29 do 1 de 2022. Salve o povo de Deus, a paz de Deus, Deus abençoe a todos.